Pessoal, muito boa noite, muito obrigado pela presença de vocês, estamos retomando as atividades das nossas lives todas as quartas-feiras à noite, às 21 horas, e a gente sempre aproveita o evento para convidar alguma pessoa que é uma formadora de opinião no assunto, ou quando vem algum assunto importante, tá bom? E vocês sabem que nesses últimos dias, os meios de comunicação de massa, até as mídias digitais, tem que trazer à tona um assunto muito importante, não é isso? Um bebê, filha de um casal de pessoas públicas, de maneira bastante corajosa, trouxe à tona um dilema familiar, porque ela foi acometida de um problema sério ocular, e eu achei muito interessante a coragem do casal, porque eles, com a intenção de levar o mais possível de informação para as pessoas em geral, resolveram então abrir a intimidade da sua casa, não é isso? E nós queremos fazer parte dessa onda da boa informação, nós queremos fazer parte desse grupo de pessoas que estão interessadas em levar o máximo de informação e conhecimento possível com qualidade. Pessoal, então hoje nós vamos falar sobre retinoblastoma, e nós temos a grata satisfação da presença da Priscila Lupe Balalai, eu só queria apresentar um pouquinho a Priscila, porque eu estava dando uma olhadinha no teu látice, muito interessante, só relembrando para vocês, pessoal, a Priscila é uma colega médica oftalmologista, ela fez graduação em residência médica em oftalmologia lá em Londrina, não é, Pris? Você é lá do sul, que foi resgatada aqui para a região sudeste. A Priscila realizou especialização por dois zonas em oncologia ocular no Hospital Acerca Margo. Pris, se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrija para a gente ver isso. A Priscila trabalhou como médica voluntária no Setor de Ocologia Ocular da Universidade Federal de São Paulo desde 1998, a Priscila Zinzi tem um trabalho fenomenal, fantástico, em promoção da saúde ocular, em pesquisa, em ciência, em ensino, muito legal. Ela fez o doutorado dela em ciências médicas, concluído em 2007. A Pri foi chefe do Setor de Ocologia Ocular do Departamento de Oftomologia do Unifesto por três anos, foi aí, acho que a gente se conheceu, Pri, lá nos arredores do departamento. A Priscila, como especialista em oncologia ocular, atua no tratamento de tumores da conjuntiva, dos tumores intraoculares, por isso que nós convidamos a Priscila como autoridade nacional sobre o assunto. E a Priscila tem bastante experiência sobre retinoblastoma. Ela faz parte da equipe de Brac Terapia Oftalmico do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e atua como oftalmopediatra no seu consultório privado, é lá na Vila Mariana, não é isso, Priscila? Isso. É, Vila Clementino ali. E eu acho que o pessoal... Ali é mais Vila Clementino, talvez. Vila Clementino. E assim, a gente percebe que você tem um currículo extenso de prestação de serviço à comunidade brasileira, acho que até internacional, mas acho que os títulos mais importantes que você tem, você é esposa do doutor Arnaldo, que é uma referência em tratamento de doenças, que é tratamento de doenças da retina, tanto com autista clínico e cirúrgico. E eu acho que você também é mãe, não é isso, Pris? Você tem quantos filhos? Sim, tenho dois. Dois filhos. Eu acho que esses são os títulos maiores que a Pris carrega. É, exatamente. O doutor Arnaldo, mãe de dois filhos, e é claro, uma referência em doenças oculares, principalmente aquelas causadas por tumor. Pris, então nós vamos começar no tempo da nossa live propriamente dita. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre retinoblastoma. Mas antes, eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso público, por exemplo, o que é retina. Muitas das pessoas não sabem onde é que acontece o problema do retinoblastoma. Lembra para a gente, Pris, o que é retina? Então, a retina é uma camada de células que, digamos assim, forra o interior do globo ocular. Então, é exatamente essa aí que você está mostrando, é uma camadinha de células que é responsável por captação das imagens e transmissão dessas imagens ao cérebro para a gente enxergar. Então, é uma área muito delicada, muito sensível do nosso fundo de olho. Isso, perfeito. Então, vamos entrar no tema propriamente dito retinoblastoma. Então, assim, de maneira geral, esse assunto veio à tona, em função daquilo que a gente falou previamente. Eu queria que você compartilhasse a tua experiência, o teu conhecimento sobre esse tema, que é bastante vasto. A nossa intenção aqui não é, na verdade, exaurir o tema. A gente vai utilizar uma linguagem adequada, porque a gente tem um público não especializado, mas a gente quer levar a informação, a qualidade. Priscila, fala para a gente, qual a definição de retinoblastoma? Então, o retinoblastoma, ele é um câncer raro que acomete os olhos. Ele acomete preferencialmente as crianças, sendo que 95% dos casos são crianças até os 5 anos de idade. Bem jovens. E é uma coisa interessante a gente pensar que as pessoas não sabem que existe câncer no olho. Essa é uma questão muito curiosa, porque as pessoas nunca imaginam que pode ter câncer no olho. E o adulto e a criança podem ter câncer nos olhos. Então, o retinoblastoma seria uma forma do câncer que afeta crianças. Então, assim, Pris, quando a gente pensa um pouquinho de epidemiologia, eu estava dando uma lida a respeito do assunto, até para me atualizar também, ela é a doença que, tipicamente, acomete a primeira infância, principalmente, acho que os primeiros 3 anos, correto? Sim. E 90% dos casos acontecem antes dos 3 anos de idade. E quando a gente pensa um pouquinho de epidemiologia, ela acontece em 1 para cada 14 mil, até mesmo 20 mil casos no mundo, não é isso? No mundo, exatamente, a incidência. Dados dos Estados Unidos, são mais ou menos o quê? 250 a 300 casos por ano, aproximadamente, não é isso? É, é isso. E o retinoblastoma, ele comporta mais ou menos 3% de todos os cânceres em crianças. É isso mesmo, Priscila? Está correto? Correto, é isso mesmo. Ele é um câncer infantil, não é o câncer mais frequente na criança, mas ele corresponde a, como você falou, 3% dos cânceres infantis da infância, né? Tá certo. Priscila, e o retinoblastoma, ele pode acometer um olho ou os dois olhos, correto? Isso. É, o retinoblastoma é uma doença genética, né? Então, se a gente for falar do que causa o retinoblastoma, na verdade, o que causa o retinoblastoma é uma mutação genética no gene RB. Então, essa mutação, ela pode acontecer ou porque a criança herdou um gene já mutado ou porque ela desenvolveu essa mutação. Então, por esses mecanismos, a gente vai ter duas formas de retinoblastoma. A forma que é chamada de familial é uma forma que é herdada, né? A criança herda uma mutação e ela pode desenvolver o tumor nos dois olhos. E a forma esporádica, que é a mais frequente, que corresponde a dois terços dos casos, a criança acaba desenvolvendo essa mutação ao acaso e ela vai ter tumor, geralmente, em um olho só. Então, é por isso que existe essa diferença entre o retinoblastoma que afeta os dois olhos e a forma do retinoblastoma que afeta só um dos olhos. Ah, perfeito. Excelente. Pri, vamos falar um pouquinho de apresentação clínica. O interessante é o seguinte, as crianças são portadoras, são acometidas por retinoblastoma, mas, em geral, elas estão com um estado geral normal, totalmente saudável. Elas interagem, elas brincam, elas correm. É uma criança praticamente normal. É curioso, né? Porque os sinais, principalmente sinais, nem tantos sintomas, porque criança não manifesta muito sintoma, né? Ou a gente consegue detectar tanto. Mas, quando a gente pensa em apresentação clínica, existem vários sinais, mas tem dois especiais que se destacam, correto? Você poderia falar um pouquinho pra gente sobre a apresentação clínica do retinoblastoma? O principal sinal do retinoblastoma é a pupila branca ou a leucocoria, que é o termo médico que a gente utiliza pra isso, né? Normalmente, essa pupila branca, esse reflexo branco, é um reflexo que lembra o olho do gato, aquele brilho do olho do gato. Então, os pais ou quem cuida da criança, quem fica frequentemente com essa criança, pode perceber esse reflexo amarelado, esbranquiçado na pupila, conforme a posição do olhar da criança. Ou, às vezes, por uma fotografia com flash, no qual a gente normalmente tem um brilho avermelhado, né? Então, o olho que tem o retinoblastoma vai ter um brilho, um brilho mais amarelado, mais esbranquiçado. Então, esse é o principal sinal do retinoblastoma. E um outro sinal, também, que é relativamente frequente, é o estrabismo, que é o desvio dos olhos. Então, a criança pode ter esse desvio ocular, porque o tumor está impedindo a visão daquele olho, né? Então, a criança tem esse estrabismo como um sinal do retinoblastoma. São os mais frequentes. São os mais frequentes. Eu aproveitei, Pri, e dei uma olhada nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Oftalpediatria, e eles dizem o seguinte, a primeira consulta oftalmológica de uma criança deve acontecer na maternidade. A criança não deve receber alta sem fazer aquele teste do reflexo vermelho. Pri, fala um pouquinho pra gente do teste do reflexo vermelho, por favor. Isso. Bom, eu tenho a oportunidade de trabalhar em alguns berçários, né? Eu atendo de rotina crianças, bebezinhos, crianças pequenas. Então, é muito legal, assim, que já faz muitos anos que eu trabalho com isso, é ver que depois que se tornou obrigatório o teste do olhinho, a gente conseguiu diagnosticar vários tipos de doenças oculares. Então, o teste do olhinho é um teste obrigatório, que é feito na maternidade pelo pediatra. Nas primeiras 48, 72 horas de vida. Então, o pediatra, ele usa um aparelhinho que ele vai verificar esse reflexo vermelho. Qualquer alteração do reflexo, ele encaminha essa criança pro oftalmologista pra fazer um exame de fundo de olho com a pupila dilatada. Que aí, sim, a gente consegue saber qual é o motivo daquele reflexo alterado ou duvidoso, né? Que eles colocam na cadernetinha do bebê. Esse exame, ele serve realmente pra gente diagnosticar precocemente várias doenças oculares, mas ele não é um exame específico para o diagnóstico de retinoblastoma. Por quê? O retinoblastoma raramente está presente ao nascimento. É isso. Tá? Então, isso é importante salientar, porque tem muita gente falando do teste do olhinho, mas ele não é um teste ideal. Qual seria a recomendação pro diagnóstico precoce do retinoblastoma? Que o primeiro exame oftalmológico da criança seja feito entre seis meses e um ano de vida com a pupila dilatada pelo oftalmologista. Tá? Seria isso. Perfeito, Pri. Era exatamente esse ponto que eu queria que você chamasse atenção e você acabou fazendo, porque não é obrigatoriamente, mesmo você realizando um bom teste de exame de fundo de olho, nem sempre você consegue detectar a presença da doença. E aí, pessoal, fica a mensagem. Olha só. Fez um teste de fundo de olho, né? O teste do reflexo vermelho. Tá tudo bem? Seis meses depois, no máximo, correto, Pri, o ideal seria que a gente fizesse uma segunda consulta oftalmológica. E mesmo que esteja normal, uma terceira, pelo menos, deveria fazer seis meses depois, quando a bebê ou a criança completar 12 anos de idade. 12 meses de idade, um ano, na verdade. Então, o ideal é o seguinte, que no primeiro ano de vida, a criança, mesmo que não apresente nada, passe pelo menos em três consultas oftalmológicas. Nos primeiros dias, na maternidade, a segunda com seis meses e a terceira com um ano. Correto, Priscila? Isso. O ideal é que tenha, no mínimo, um exame oftalmológico no primeiro ano de vida com a pupila dilatada. Isso considerando uma criança que não tenha um histórico na família de retinoblastoma. Porque, como eu falei, existe o retinoblastoma que é familial, que tem essa origem hereditária. Então, às vezes, já tem algum caso na família conhecido. Essa criança tem que ser examinada de uma forma diferente. Ela tem que ser examinada com maior frequência no primeiro ano, nos primeiros dois anos de vida. Agora, se não tem histórico familiar, pelo menos um exame no primeiro ano de vida é o recomendado. Então, muito bem, Priscila. Vamos caminhando. Olha só. O pai ou a mãe detectou aquele reflexo branco no olho, achou estranho, passou no médico pediata, ele examinou isso e eu acho que também realmente é estranho. É em caminho para o médico oftalmologista. A criança já está com seis meses ou um pouquinho mais e aí, de repente, ele se depara com uma lesão no fundo do olho e caminha para o seu médico oftalmologista. Estamos, então, diante de um quadro de provável retinoblastoma. Na tua prática médica, como é que você faz a rotina do retinoblastoma? A gente sabe que o gold standard, realmente, é o exame clínico, correto? É o mapeamento de retina. Mas você utiliza algum outro exame complementar que facilita o diagnóstico ou só o mapeamento de retina é suficiente? Então, eu acho, em primeiro lugar, que qualquer oftalmologista pode fazer um diagnóstico, uma suspeita diagnóstica de retinoblastoma. Porque você não precisa de nenhum equipamento especial para fazer um exame de fundo de olho numa criança. Basta dilatar a pupila dessa criança e qualquer oftalmologista está habilitado a fazer esse exame no consultório em qualquer parte do Brasil. Não existe nenhuma sofisticação nesse exame. A partir do momento que você tem uma lesão suspeita, nessa situação, você tem que encaminhar essa criança para um especialista, um especialista em oncologia ocular, que ele vai saber diferenciar essa lesão de outros tumores ou outras condições que podem simular o retinoblastoma. Como a gente falou, o retinoblastoma é raro. Então, existem várias outras doenças que podem parecer o retinoblastoma. E aí, um especialista é fundamental para poder fazer esse diagnóstico diferencial. Uma vez que você confirme o diagnóstico de um retinoblastoma, a gente vai fazer o que a gente chama de estadiamento. Todo câncer, ele precisa ser estadiado. Então, o retinoblastoma, a gente também trabalha com estadiamento e protocolos de tratamento. a gente tem um estadiamento que é o oftalmológico, que o oftalmologista vai dizer qual é o grau de estadiamento que aquela criança se encontra. E a gente tem um estadiamento oncológico-pediátrico, que é um estadiamento mais geral para dizer em que estágio a criança está da doença. Baseado nesses estadiamentos é que vai ser feita uma programação de tratamento para essa criança. Então, seria assim que a gente trabalha. Ah, perfeito. Por exemplo, Priscila, na tua rotina ultrassonografia ocular é importante, ressonância nuclear magnética, tomografia de coerência ótica ou isso não faz parte da rotina? Sim, se a gente está diante de um caso de retinoblastoma, como que a gente vai complementar a nossa avaliação? A gente pode usar ultrassonografia ocular, que é um exame que é fácil de você fazer numa criança, não exige anestesia, a gente faz no consultório e através da ultrassonografia a gente pode ver uma das características mais importantes, mais típicas do retinoblastoma que é a presença de calcificações. Então, é um exame que funciona muito bem para esse diagnóstico dessas calcificações nas lesões. e a ressonância magnética de crânio e órbitas é o complemento que a gente também obrigatoriamente faz na criança, que também faz parte do estadiamento dessa criança. Então, são os dois exames adicionais que a gente faz além do fundo de olho. muito bem, Pri, nós temos então um paciente com diagnóstico de retinoblastoma, então nós vamos agora para a próxima etapa. Nós precisamos tratar essa criança, vai depender do estadio, correto? Eu queria, então, compartilhar a sua experiência na sua rotina. Você faz tratamento cirúrgico, você faz tratamento clínico, você faz tratamento combinado ou misto, você utiliza múltiplas terapias para tratar esse tipo de doença. qual a sua rotina em geral? Bom, o retinoblastoma é um tumor bastante complexo e exige uma equipe multidisciplinar para tratar. Então, além do oftalmologista, precisa de um oncologista pediátrico, um radiologista intervencionista, então é toda uma equipe envolvida no tratamento dessa criança, né? Nós podemos tratar essa criança com quimioterapia e essa quimioterapia, ela pode ser administrada de forma tradicional através da veia, né? Endovenosa, ou a gente pode levar a quimioterapia através de uma, como se fosse uma cateterização, né? Da artériazinha do olho e você leva o quimioterápico diretamente ali próximo ao globo ocular que é chamada quimioterapia intraarterial. Casos pontuais, você pode até administrar essa quimioterapia diretamente no globo ocular. Então, essa é uma forma de tratamento. Junto com essa quimioterapia, a gente pode utilizar tratamentos locais que são feitos pelo oftalmologista, que é laser, um laser que a gente chama de termoterapia, ou aplicação de gelo, que é a crioterapia. Então, sempre a gente soma esses dois tratamentos. A cirurgia, existe a radioterapia também, que pode ser usada na forma de bracterapia oftalmica eventualmente, são casos bem eventuais que podem ser tratados com radioterapia. E a cirurgia seria a cirurgia para retirada do globo ocular, que às vezes é necessária para alguns casos de tumores muito avançados ou tumores que não respondem ao tratamento. Então, a gente tem todas essas modalidades terapêuticas para escolher e verificar qual é a melhor combinação de tratamentos para aquela criança. Perfeito, Priscila. Pensando agora um pouquinho em prognóstico, Priscila, a gente sabe que existe uma máxima em medicina, acho também em oncologia, a melhor forma da gente intervir é quanto mais rápido ou quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais rápido o tratamento, melhor o prognóstico, tá certo? Isso. Compartilha conosco a tua experiência, na tua rotina, na tua prática do dia a dia, como é que você lida com os prognósticos dos pacientes com retinoblastoma? Eu sei que cada caso é um caso, vai depender muito do estadiamento, da resposta pessoal do paciente ao tratamento, mas em geral, como é que a gente pensa em prognóstico em termos de retinoblastoma? Isso. O prognóstico da doença do retinoblastoma é muito bom quando o tumor ele é restrito ao globo ocular. A gente tem mais de 95% de cura se a gente tem um tumor restrito ao globo ocular. E existe o prognóstico visual e o prognóstico de conservação do olho. Então, a gente trabalha em retinoblastoma com três prognósticos. Dependendo do estadiamento da doença, se é um estadiamento mais avançado ou menos avançado, a gente pode prever qual é a chance da gente salvar aquele olho e salvar aquele olho com a melhor visão possível. Então, a gente tem como prioridades, logicamente, o prognóstico de vida da criança em primeiro lugar, segundo, o prognóstico em termos de conservação do olho e, em último lugar, a preservação da visão daquela criança da melhor forma possível. Então, é um câncer curável, porém, isso está diretamente relacionado a um diagnóstico mais precoce. As formas avançadas de retinoblastoma, elas mudam assim, completamente a sobrevida da criança, né? Então, quanto mais tarde essa criança chega, quanto mais ela demora a chegar num centro especializado de tratamento, maior o risco que ela tem de vida, né? E, consequentemente, da gente conseguir salvar o olhinho e a visão também, tá? Então, o diagnóstico precoce é a chave do sucesso no tratamento dessas crianças. Olha só, o tempo passa muito rápido, a gente já vai com quase 25 minutos de live, a nossa média de tempo em torno de 30 e no final, quando faltam uns 5 minutinhos, eu peço que sempre o nosso convidado faça um resumão daquilo tudo. Então, assim, eu tenho um desafio grande pra você, pra você, eu sei que você tem essa capacidade que sobe e fazer um resumo assim, o que é retina, o que é retinoblastoma, quais são os sinais, quais são os sintomas, qual é o diagnóstico, o tratamento e o prognóstico. Vamos lá? Vamos lá. Então, o retinoblastoma é um tumor maligno, é um câncer ocular que afeta crianças, em 95% dos casos são crianças pequenas que têm até 5 anos de idade. Ele se origina das células da retina, que a retina é uma camada de células que forra o reveste, o interior do globo ocular e é uma camada de células responsáveis pela captação da imagem e formação da visão. Então, é uma área bastante nobre do nosso olho. O retinoblastoma, ele pode afetar um ou os dois olhos, dependendo do tipo de retinoblastoma, se ele é familiar ou se ele é esporádico. Ele é uma doença de origem genética, então, não existem outros fatores envolvidos, é realmente uma questão genética e o diagnóstico, ele deve ser feito através do exame de fundo de olho com a pupila dilatada e toda criança precisa fazer um exame de fundo de olho no primeiro ano de vida e assim sucessivamente até os 5 anos, pelo menos um exame oftalmológico anual no qual o oftalmologista tem que dilatar a pupila e fazer o fundo de olho. É uma doença que se a diagnóstica prognosticada precocemente tem ótimas chances de cura, um prognóstico de vida muito bom e também melhora, aumenta a chance da gente preservar o olho e a visão dessas crianças. E o tratamento, obviamente, ele deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, em centros, né, especializados que dispõem de todas essas terapias e aí vai ser onde a criança vai poder ter tudo o que ela precisa para esses tratamentos. Lembrando que esse tratamento é coberto pelo SUS. A criança pode ser tratada, ter todo o seu tratamento feito pelo SUS. Em vários centros do Brasil a gente tem disponível o tratamento de retinoblastoma. O importante é que essas crianças consigam chegar até esses centros de tratamento que é o grande gargalo no nosso país são as crianças conseguirem fazer um exame oftalmológico logo no primeiro e segundo ano de vida. Perfeito. Olha só, Terceira, você conseguiu resumir tudo em menos que cinco minutinhos. Pessoal, a atenção das nossas lives todas as quartas-feiras à noite a partir das 21 horas é exatamente essa, é compartilhar a experiência e conhecimento com a nossa audiência. A gente sempre tem a chance de convidar uma pessoa que é autoridade no assunto. Hoje a gente teve a grata satisfação de ter conosco a apresentadora Priscila Balalai uma pessoa com muita experiência e uma referência em oncologia popular no nosso Brasil. Pri, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi muito bom. Eu espero que a gente possa discutir outros assuntos ao longo do ano. muito bom falar com você. Foi bom, foi bom. Eu queria que vocês aproveitassem, curtissem esse conteúdo curtissem as nossas lives. Não esqueçam também de visitar as redes sociais da doutora Priscila Balalai. Quem sabe vocês precisam também fazer uma consulta oftalmológica de rotina. Pri, fala o endereço de onde você atende. Você lembra de cabeça? Sim, é Rua Sena Madureira 151 conjunto 308 312. aqui na região sul de São Paulo. Aqui na região da Vila Clementina e Vila Mariana um acesso super fácil, tem metrô fácil e vale a pena vocês passarem e fazerem uma avaliação de rotina. Pri, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza, por ter reservado esse tempo para estar com você. Um grande prazer estar com você. Vou me organizar para a gente fazer novas lives, assuntos interessantes de interesse do nosso público. tá bom? Obrigada. muito obrigado. Eu estou à disposição, viu? Pri, muito obrigado. Um abraço na família. Pessoal, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.